OMA BARATA De Krishna Divaipayana Vyasa Livro XIV, Asvamedha Parva Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. CAPÍTULO 31 Inimigos, Exultação, Satisfação, Alegria, Bondade, Cobiça, Ira, Ódio, Paixão, Lacidão, Procrastinação, Ilusão, Ignorância. Rei Ambarisha vence a cobiça. O Brahmana disse. Há três inimigos no mundo. Eles são considerados como sendo nove, de acordo com suas qualidades. Exultação, Satisfação, e Alegria, essas três qualidades concernem a bondade. Cobiça, Ira, e Ódio, essas três qualidades são citadas como concernentes à paixão. Lacitude, Procrastinação, e Ilusão, essas três qualidades concernem a Ignorância. Cortando-os com chuvas de setas, o homem de inteligência, livre de procrastinação, possuidor de uma alma tranquila, e com seus sentidos sob submissão, ousa derrotar outros. Tendo primeiro vencido os inimigos internos mencionados, o homem de inteligência, empenhado em realizar sua libertação, deve então procurar derrotar todos os inimigos externos que ficam em seu caminho. Em relação a isto, pessoas familiarizadas, com a ocorrência dos ciclos antigos, recitam alguns versos que foram cantados antigamente pelo rei Ambarisha que tinha obtido uma alma tranquila. Quando diversos tipos de defeitos estavam em ascensão e quando os justos estavam aflitos, Ambarisha de grande renome, empregou sua força para assumir soberania. Subjugando seus próprios defeitos e cultuando os justos, ele obteve grande êxito e cantou esses versos. Eu subjuguei muitos defeitos. Eu matei todos os inimigos. Mas há um, o maior vício que merece ser destruído, mas que não foi destruído por mim. Incitado por aquele defeito, este jiva fracassa em obter liberdade de desejo. Afligido pelo desejo, alguém corre para dentro de fosso sem o saber. Incitado por aquele defeito, uma pessoa se permite fazer atos que são proibidos. Mate, mate aquela cobiça com espadas de gume afiado. Da cobiça surgem desejos. Do desejo fluem ansiedade. O homem que cede ao desejo adquire muitas qualidades pertencentes à paixão. Quando estas foram adquiridas, ele adquire muitas qualidades pertencentes à ignorância. Por causa daquelas qualidades, ele toma nascimento repetidamente, com os elos do corpo unidos, e é impelido à ação. Após o término da vida, com o corpo se tornando desmembrado e espalhado, ele outra vez encontra com a morte que é devido ao próprio nascimento. Com a estrutura corpórea ou os elos do corpo unidos, ele nasce. Quando ele morre, aquela estrutura vem a ser desmembrada e espalhada. Por isso, compreendendo isto devidamente, e subjugando a cobiça por meio da inteligência, uma pessoa deve desejar a soberania em sua alma. Esta é, a verdadeira, soberania. Não há outra soberania aqui. Alma, devidamente compreendida, é o rei. Esses mesmos foram os versos cantados pelo rei Ambarisha de grande celebridade, sobre o assunto da soberania a qual ele mantinha diante dele. Aquele rei que tinha liquidado o principal defeito, isto é, a cobiça. Capítulo 32 Janaka, incapaz de determinar o que pertence a ele, nenhuma ideia de Meú. O Bramana disse. Em relação a isto é citada a velha narrativa, ó Dama, da conversa entre o Bramana e o rei Janaka. O rei Janaka, em certa ocasião, desejoso de puni-lo, disse para um Bramana que tinha se tornado culpado de algum delito. Tu não deves morar dentro dos meus domínios. Assim endereçado, o Bramana respondeu para aquele melhor dos reis, dizendo. Diga-me, ó rei, quais são os limites dos territórios sujeitos a ti? Eu desejo, ó senhor, morar dentro dos domínios de outro rei. Na verdade, eu desejo obedecer a tua ordem, ó senhor da terra, de acordo com as escrituras. Assim endereçado por aquele Bramana célebre, o rei, dando suspiros repetidos e ansiosos, não disse uma palavra em resposta. Como o planeta Raul dominando o Sol, uma nebulosidade de compreensão dominou de repente aquele rei de energia incomensurável enquanto ele sentava mergulhado em pensamento. Quando aquela obscuridade de compreensão passou e o rei ficou confortado, ele falou depois de pouco tempo estas palavras para aquele Bramana. Janaka disse. Embora uma grande região habitada esteja sujeita a mim dentro deste meu reino ancestral, eu ainda fracasso em encontrar meu domínio, procurando por toda a terra. Quando eu fracassei em achá-lo na terra, eu então procurei imiti-la, por ele. Quando eu fracassei em achá-lo em imiti-la, eu então procurei por ele entre meus próprios filhos. Quando eu fracassei em achá-lo até lá, uma nebulosidade de compreensão veio sobre mim. Depois que aquela nebulosidade de compreensão passou, a inteligência voltou para mim. Então eu pensei que eu não tenho nenhum domínio, ou que tudo é meu domínio. Nem este corpo é meu, ou a terra inteira é minha. Ao mesmo tempo, ao melhor das pessoas regeneradas, eu penso que aquilo é tanto meu quanto ele é de outros. Portanto, more, aqui, contanto que a escolha te conduza, e desfrute por tanto tempo quanto tu quiseres. O Bramana disse. Quando há uma grande região habitada em teu reino ancestral, me diga, dependendo de qual compreensão tu te livraste da ideia de meu. Qual também é a compreensão dependendo da qual tu chegaste à conclusão de que tudo constitui teu domínio? Qual, de fato, é a noção pela qual tu não tens nenhum domínio, ou tudo é teu domínio? Já Naca disse. Todas as condições aqui, em todos os assuntos, foram compreendidas por mim como sendo finitas. Por isso eu não pude achar aquilo que deve ser chamado de meu. Considerando, de quem é isto, eu pensei no texto védico acerca da propriedade de alguém, não cobi-se a propriedade de outro, eu não pude, portanto, descobrir, pela minha compreensão, o que deve ser, chamado, de meu. Pensando naquela proibição sobre cobiçar a propriedade de outras pessoas, eu pensei como poderia ser averiguado o que pertence a outros. Dependendo dessa noção, eu me livrei da ideia de posse. Ouça agora qual é aquela noção dependendo da qual eu cheguei à conclusão que eu tenho domínio em todos os lugares. Eu não desejo para mim mesmo nem aqueles cheiros que estão no meu nariz. Portanto, a terra, subjugada por mim, está sempre sujeita a mim. A propriedade do cheiro se liga à terra. Eu não desejo o cheiro para meu próprio prazer. Se ele é percebido, ele é percebido pelo órgão do olfato. A terra, portanto, está sujeita a mim, não eu à terra. Eu superei minhas sensações, e portanto, os objetos aos quais elas inegrem. A terra inteira representa somente os objetos das sensações. As últimas sendo dominadas, o mundo inteiro foi dominado por mim. Eu não desejo para mim mesmo aqueles sabores que existem em contato com minha língua. Portanto, a água, subjugada por mim, está sempre sujeita a mim. Eu não desejo para mim mesmo a cor ou luz que pertence à minha visão. Portanto, a luz, subjugada por mim, está sempre sujeita a mim. Eu não desejo para mim mesmo aquelas sensações de tato as quais estão em contato com minha pele. Portanto, o ar, subjugado por mim, está sempre sujeito a mim. Eu não desejo para mim mesmo aqueles sons os quais estão em contato com meus ouvidos. Portanto, os sons, subjugados por mim, estão sempre sujeitos a mim. Eu não desejo para mim mesmo a mente que está sempre em minha mente. Portanto, a mente, subjugada por mim, está sujeita a mim. Todos esses meus atos são por causa das dividades, dos pitris, dos butas, junto com convidados. Ou seja, eu vivo e ajo por causa desses e não por mim mesmo. O Brahmana então, sorrindo, mais uma vez disse para Janaka, Saiba que eu sou Dharma, que vim aqui hoje para te examinar. Tu és realmente a única pessoa para colocar esta roda em movimento, esta roda que tem a qualidade de bondade como sua circunferência, Brahman, Vedas, como seu cubo, e a compreensão como seus raios, e que nunca volta para atrás. CAPÍTULO 33 Brahmana para sua esposa, Ver 20 O Brahmana disse Eu, oh tímida, não me movo neste mundo daquela maneira a qual tu, segundo a tua própria compreensão, censuraste. Eu sou um Brahmana possuidor de conhecimento védico, eu estou emancipado. Eu sou uma seta da floresta. Eu sou um cumpridor dos deveres de um chefe de família. Eu cumpro votos. Eu não sou o que tu me viste em ações boas e más. Por mim é permeado tudo o que existe neste universo. Quaisquer criaturas que existam no mundo, móveis ou imóveis, saiba que eu sou o destruidor delas todas, assim como o fogo é, o destruidor, de todas as espécies de madeira. Da soberania sobre toda a terra ou sobre o céu, por um lado, ou este conhecimento, da minha identidade com o universo, este conhecimento é minha riqueza. O sentido parece ser este, a soberania da terra inteira ou do céu, e este conhecimento da minha identidade com o universo, dessas duas alternativas eu escolho de bom grado a última. Este é o único caminho para Brahmanas, pelo qual aqueles que o compreendem procedem para lares, ou residências na floresta, ou residência com preceptores, ou entre medicantes. Esses são os diferentes modos de vida. Com numerosos símbolos não confusos, somente um conhecimento é cultuado. Aqueles que, quaisquer que sejam os símbolos e modos de vida aos quais eles adiram, adquiriram uma compreensão. Tendo tranquilidade como sua essência, alcançam aquela única entidade, assim como numerosos rios, todos encontrando o oceano. O conhecimento a ser adquirido é que tudo é um. Há diversas maneiras de obtê-lo. Aqueles que obtiveram tranquilidade o adquiriram. O caminho é atravessável com a ajuda da compreensão e não deste corpo. Ações têm começo e fim, e o corpo tem ações como seus vínculos. Ações são perecíveis e não podem levar a resultados duradouros. É pela compreensão que aquele conhecimento, que leva ao que é permanente, é para ser obtido. Por isso, ó dama abençoada, tu não precisas ter nenhuma apreensão a respeito do mundo futuro. Com teu coração concentrado na entidade real, é minha alma na qual tu entrarás. Capítulo 34 Krishna conclui a história, Brahmana a sua mente, expôs a sua compreensão. A esposa do Brahmana disse, isto não pode ser entendido por uma pessoa de pouca inteligência, como também por alguém cuja alma não foi purificada. Minha inteligência é muito pouca, e contraída, e confusa. Diga-me os meios pelos quais o conhecimento, do qual tu falaste, pode ser adquirido. Eu desejo saber de que a fonte da qual esse conhecimento flui. O Brahmana disse, saiba que inteligência devotada a Brahman é o Arani inferior, o preceptor é o Arani superior, penitências e conhecimento das escrituras são para causarem o atrito. Disto é produzido o fogo do conhecimento. A esposa do Brahmana disse, com relação a este símbolo de Brahman, o qual é designado Kshetrajna, onde, de fato, ocorre uma descrição dele pelo qual ele pode ser compreendido. O Brahmana disse, ele é sem símbolos, e sem qualidades. Nada existe que possa ser considerado como sua causa. Eu irei, no entanto, te dizer os meios pelos quais ele pode ser compreendido ou não. Uns bons meios podem ser encontrados, isto é, percepção de audição etc. Como flores são percebidas por abelhas. Aqueles meios consistem em uma compreensão purificada pela ação. Aqueles cujas compreensões não foram purificadas dessa maneira, consideram aquela entidade, através da sua própria ignorância, como investida com as propriedades de conhecimento e outras. Não está declarado que isto deve ser feito, ou que isto não deve ser feito, nas regras para alcançar a emancipação, isto é, um conhecimento da alma surge somente naquele que vê e ouve. Na questão de alcançar a emancipação nenhuma ordenança foi prescrita, positiva ou negativa, como aquelas a respeito de outras coisas. Se alguém deseja chegar ao céu, ele deve fazer isto e se abster daquilo. Para alcançar a emancipação, no entanto, somente ver e ouvir são prescritos. Ver significa contemplação, e ouvir significa receber instruções do preceptor. Uma pessoa deve compreender tantas partes, e manifestas e manifestas a centenas e milhares, como ela é capaz de compreender aqui. De fato, deve-se compreender diversos objetos de diversas importâncias, e todos os objetos de percepção direta. Então virá, da prática, da contemplação e autodomínio, etc. Aquilo acima do qual nada existe. O orador deseja inculcar que alguém deve primeiro contemplar um objeto de percepção direta, tal como terra, etc. E então objetos inobservados, como operações de mente. Tal contemplação gradualmente levará aquilo que é supremo. O santo continuou. Então a mente da esposa daquele bramana, após a destruição do Kshetrajna, se tornou aquilo que está além de Kshetrajna, pelo do conhecimento de Kshetra. Quando a alma individual dela se fundiu na alma suprema, ela se tornou identificada com Brahman. Isto foi, naturalmente, devido ao conhecimento de Kshetra, como algo separado de Kshetrajna. Arjuna disse. Onde, de fato, está a esposa daquele bramana, ou Krishna, e onde está aquele principal dos bramanas, por ambos deles terem obtido semelhante sucesso? Fale-me sobre eles, alto de glória imperecível. O abençoado e santo disse. Saiba que minha mente é um bramana, e que minha compreensão é a esposa do bramana. Aquele que foi citado como Kshetrajna sou eu mesmo, ou o da Nanjaya. Capítulo 35 Arjuna pede a Krishna para explicar Brahma. Arjuna disse. Cabe a te explicar Brahma para mim, aquele que é o maior objeto de conhecimento. Pela tua generosidade, minha mente está encantada com essas indagações sutis. Vasudeva disse. Em relação a isto é contada a velha história da conversa entre um preceptor e seu discípulo sobre o assunto de Brahman. Uma vez, ó opressor de inimigos, um discípulo inteligente questionou o certo brahma, de votos rígidos, que era seu preceptor, quando ele estava sentado, à vontade, dizendo, o que, de fato, é o maior bem. desejoso de obter aquilo que constitui o maior bem, eu me jogo aos teus pés, ó o santo. Ó o Brahmana erudito, eu te peço, inclinando minha cabeça, para explicar para mim o que eu pergunto. Para aquele discípulo, ó o filho de Prita, que tinha falado dessa maneira, o preceptor disse. Ó o regenerado, eu explicarei para ti, tudo acerca do que tu possas ter quaisquer dúvidas. Assim endereçado, ó o principal da linhagem de Kuro, por seu preceptor, aquele discípulo que era extremamente dedicado ao seu preceptor, falou o seguinte, com mãos unidas. Ouça o que ele disse, outo de grande inteligência. O discípulo disse. Onde eu estou? De onde és tu? Explique aquilo que é a verdade mais elevada. De qual fonte surgiram todas as criaturas móveis e imóveis? Por que as criaturas vivem? Qual é o limite de sua vida? O que é verdade? O que é penitência, ó o Brahmana erudito? Quais são chamados de atributos pelos bons? Quais caminhos devem ser chamados de auspiciosos? O que é felicidade? O que é pecado? Ó o santo, outo de votos excelentes, cabe a ti responder essas minhas perguntas, ó o riche erudito, corretamente, verdadeiramente, e com exatidão. Quem mais há neste mundo além de ti que seja capaz de responder essas questões? Responda-as, ó o principal de todas as pessoas conhecedoras dos deveres. Minha curiosidade é grande. Tu és célebre em todos os mundos como alguém bem hábil nos deveres relativos à emancipação. Não há ninguém mais além de ti que seja competente para remover todos os tipos de dúvidas. Reciosos da vida mundana, nós ficamos desejosos de alcançar a emancipação. Vasudeva disse. Para aquele discípulo que tinha procurado sua instrução humildemente e feito as perguntas apropriadamente, que era devotado ao seu preceptor e possuidor de tranquilidade, e que sempre se comportava de uma maneira que era agradável, para seu instrutor, que vivia tão constantemente ao lado de seu instrutor, como a ter quase uma se tornado sua sombra, que era autocontrolado, e que tinha a vida de um atibra macharim, ó o filho de prita, aquele preceptor possuidor de inteligência e cumpridor de votos, explicou devidamente todas as questões, ó o principal da linhagem de curo, ó o castigador de todos os inimigos. O preceptor disse. Tudo isso foi declarado, antigamente, pelo próprio Brahma, o avô de todos os mundos. Louvado e praticado pelos principais dos rishis, e dependendo de um conhecimento dos Vedas, isto envolve uma consideração do que constitui a entidade real. Nós consideramos o conhecimento como o maior objetivo, e a renúncia como a melhor penitência. Aquele que, com certeza, conhece o verdadeiro objeto de conhecimento o qual não pode ser modificado pelas circunstâncias, isto é, a alma residindo em todas as criaturas, consegue ir para onde quer que ele deseje e venha ser considerado como o mais elevado. Aquele homem erudito que vê a residência de todas as coisas em um local e sua separação também, e que vê unidade na diversidade, consegue se libertar da miséria. Aquele que não cobiça alguma coisa e que não nutre a ideia de posse com relação a qualquer coisa, vem a ser considerado, embora residindo neste mundo, como identificável com Brahma. Aquele que está familiarizado com a verdade acerca das qualidades de Pradhana, ou natureza, familiarizado com a criação de todos os objetos existentes, privado da ideia de posse, e sem orgulho, consegue, sem dúvida, se emancipar, compreendendo adequadamente aquela grande árvore que tem o imanifesto como sua semente, e a compreensão como seu tronco, e a grande consciência do eu como seus ramos, e os sentidos como as células de onde seus brotos saem, e os, cinco, grandes elementos como seus botões de flor, e os elementos grosseiros como seus ramos menores, que está sempre dotada de folhas, que sempre desenvolve flores, e da qual todos os objetos existentes dependem, cuja semente é Brahma, e que é eterna, e cortando todos os tópicos com a espada afiada do conhecimento, uma pessoa obtém imortalidade, e rejeita nascimento e morte. As conclusões com relação ao passado, presente, e futuro, etc. E religião, prazer e riqueza, as quais são todas bem conhecidas para conclaves de cidas, que concernem a ciclos remotos, e que são, de fato, eternas, eu declararei para ti, alto de grande sabedoria. Estas constituem o que é chamado de bem. Homens de sabedoria, compreendendo-as neste mundo, chegam ao sucesso. Antigamente, os rixes Vriaspati e Baradivaja, e Gautama e Bargava, e Vaziste e Kazeapa, e Visvamitra, e Atri, se reuniram para o propósito de questionar uns aos outros. Eles se reuniram dessa maneira depois de terem viajado por todos os caminhos, e depois que eles tinham ficado cansados com as ações que cada um deles tinha feito. Aquelas pessoas regeneradas, colocando o filho sábio de Angiras à sua frente, procederam para a região do avô. Lá eles viram Brahma perfeitamente purificado de todo pecado. Inclinando suas cabeças para aquele de grande alma que estava sentado à vontade, os grandes rixes, dotados de humildade, fizeram a ele esta pergunta importante com relação ao bem mais sublime. Como um homem bom deve agir? Como ele será libertado do pecado? Que caminhos são auspiciosos para nós? O que é verdade, e o que é pecado? Por qual ação os dois caminhos, do norte e do sul, são alcançados? O que é destruição? O que é emancipação? O que é nascimento e o que é morte de todos os objetos existentes? Eu te direi, ao discípulo, o que o avô, assim endereçado, disse para eles, em conformidade com as escrituras. Ouça! Brahma disse. É da verdade que todas as criaturas, móveis e imóveis, nascem. Elas vivem por meio de penitência, de ação. Compreendam isso, ou vocês de votos excelentes. Em consequência de suas próprias ações elas vivem, transcendendo sua própria origem. Sua origem é Brahma ou verdade. Elas vivem dissociadas de sua origem, por consequência de suas ações. Quando suas ações cessam, elas retornam a e se fundem em Brahma. Pois a verdade, quando unida com qualidades, se torna sempre possuidora de cinco indicações. Brahma é verdade. Penitência é verdade. Prajapatia é verdade. É da verdade que todas as criaturas surgiram. A verdade é o universo de existência. É por isso que bramanas que estão sempre dedicados ao yoga, que superaram o ira e tristeza, e que sempre consideram a religião como o passadiço, pelo qual todos devem passar para evitar o pântano abaixo, se refugiam na verdade. Eu irei agora falar daqueles bramanas que são contidos por outro e possuidores de conhecimento, das ordens, e daqueles que pertencem aos quatro modos de vida. Os sábios dizem que religião ou dever é um, no entanto, tendo quatro quartos. Aos regenerados, eu lhes falarei agora daquele caminho que é auspicioso e produtivo de bem. Aquele caminho tem sido trilhado constantemente por homens possuidores de sabedoria para obterem uma identidade com brahman. Eu falarei agora daquele caminho que é o mais elevado e que é extremamente difícil de ser entendido. Compreendam, em todos os seus detalhes, ou altamente abençoados, qual é a base mais alta. O primeiro passo é dito que é um modo de vida que pertence aos brahmacharins. O segundo passo é a vida familiar. Depois desse é a residência nas florestas. Depois o que deve ser conhecido como o passo mais sublime, isto é, aquele relativo à abiatma. Isto é, aquele rumo de vida que tem como seu objetivo, a aquisição de conhecimento relativo à alma. Este, é claro, inclui o conhecimento que é necessário para alcançar identificação com a alma suprema ou brahman. Luz, éter, ou espaço, sol, vento, indra, e prajapati, alguém vê esses enquanto ele não obtém adiatma. Eu declararei os meios, pelos quais aquele adiatma pode ser obtido. Primeiro compreendam eles. O modo de vida da floresta que é seguido por as setas residindo nas florestas e subsistindo de frutas e raízes e ar é prescrito para as três classes regeneradas. O modo de vida familiar é ordenado para todas as classes. Aqueles que possuem sabedoria dizem que religião ou dever tem fé como sua, principal, indicação. Assim eu declarei para vocês os caminhos que levam às divindades. Eles são adotados por aqueles que são bons e sábios por suas ações. Aqueles caminhos são os passadiços de piedade. Aquela pessoa de votos rígidos, que adota algum desses modos separadamente, sempre consegue compreender a tempo a produção e destruição de todas as criaturas. Eu agora declararei, com exatidão e com razões, os elementos que residem em partes em todos os objetos. A grande alma, o imanifesto, egoísmo, consciência de identidade, os onze órgãos, de conhecimento e ação, os cinco grandes elementos, as características específicas dos cinco elementos, isto é, cheiro ligado à terra, som ao éter, gosto à água, etc. Esses constituem a criação eterna. O número de elementos é dito que é vinte e quatro, e, mais, um. Aquela pessoa de sabedoria que compreende a produção e destruição de todos esses elementos, aquele homem entre todas as criaturas, nunca encontra com a ilusão. Aquele que compreende os elementos corretamente, todas as qualidades, todas as divindades, ou sentidos, consegue se purificar de todo pecado. Livre de todos os brilhões, tal homem consegue desfrutar de todas as regiões de pureza imaculada. Legenda por Sônia Ruberti